Alô você, eu sou o Carlos Garbi e a partir de agora começa mais um programa comissões em debate pela Rádio Câmara Sorocaba, transmissão pelo canal 4 da NET, a nossa TV Câmara Sorocaba, Vivo Fibra, Canal 9, Facebook e Youtube, apoio da Escola do Legislativo e atenção, conheça tudo o que acontece no Parlamento Sorocabano pelo nosso site câmarasorocaba.sp.gov.br, repito, câmarasorocaba.sp.gov.br. O Comissões é um programa de debate onde vereadores de uma comissão permanente e um convidado apresentam de forma objetiva os projetos que tramitam na Câmara Municipal e impactam diretamente a sua vida, a vida da população. A comissão permanente tem as seguintes funções, elaborar, redigir, debater e votar leis que regem a vida de você, amigo cidadão, amigo telespectador. E o nosso debate de hoje é com a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Eu estou recebendo o presidente da comissão, o vereador Cristiano Passos, ele que é do Republicanos. E a nossa convidada, a secretária legislativa da Câmara, doutora Márcia Pegorelli Antunes. E vamos aí, as considerações iniciais dos participantes, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Obrigado, boa tarde a todos, mais uma vez aqui. Prazer, Garbo, doutora Márcia, todos que estão acompanhando. E se está aqui, aqui nos bastidores, eu virei um copo de café na mesa, quase queimou tudo aqui na hora, aqui os cabos aqui, mas salvamos aqui a tempo. Vamos aí. Tá bom. Doutora Márcia. Boa tarde. Bom, no aspecto jurídico, o Código de Ética e Decoro Parlamentar foi instituído por uma resolução aprovada em plenário em 2010. E essa resolução, ela institui o Código, o que sejam os deveres fundamentais dos vereadores, o que é vedado ao vereador e também como será a tramitação do processo de apuração de eventual falta disciplinar do vereador. Tá certo, doutora. E é esse assunto de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho, então, dessa comissão, desse trabalho que é feito, que não é um trabalho contínuo, porque são fatos que são analisados pós-iniciado, de alguma forma, ou pelo cidadão, ou mesmo em plenário, ou por algum vereador, é isso que é essa manifestação. E nós, ultimamente, temos assistido a alguns fatos, não só hoje, mas Sorocaba já passou por vários fatos, é isso? Mas nós tivemos, recentemente, a Comissão de Ética da cidade de Votorantim decidiu pela cassação de um vereador do PSDB, o Murilo Piatti. Também tivemos o vereador Renato Freitas, do PT, na cidade de Curitiba, com mandato cassado. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou unanimidade a proposta de cassação do batato do deputado Arthur Duval, União Brasil. Cada um desses casos são casos distintos, diferentes, situações diferentes, né? Então, a Comissão de Ética, ela tem um trabalho fundamental, né? Importante, mas quem decide é o plenário, que é o soberano. É isso, vereador? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas comissões. Todos esses casos citados aí foram casos recentes. Como que eu vejo essa questão da Comissão de Ética? Existem dois pontos que eu analiso. O primeiro ponto é a gravidade. Gravidade do motivo por que foi para a Comissão de Ética. Gravidade do caso. O caso do Arthur Duval, por exemplo, eu cito aqui que não foi mais grave do que o caso do Fernando Cury, deputado. Foi grave, mas não foi mais do que o do Fernando Cury. Mas o Arthur Duval foi cassado e o Fernando Cury não. Qual é a questão? A segunda questão é a questão política. Questão política. Esse caso recém de Curitiba também foi grave. Grave porque ele violou um direito legal das pessoas, que é de prestar culto, se manifestar, manifestar fé delas publicamente. Ele foi lá e ele violou esse direito das pessoas. E para piorar, a maioria eram pessoas idosas, no domingo de manhã. O caso do Votorantim, eu conversei com alguns colegas, foi uma questão também muito... Não foi nem a questão da culpa, não foi algo grave o do Votorantim. Porque ali o que envolveu foi uma questão do reembolso. Aqui em Sorocaba eu nunca procurei saber se tem reembolso, também nunca fui atrás disso. Eu acho que é até bom que não tenha, para evitar esses desgastes. Mas lá aconteceu, ele foi para uma reunião em São Paulo, acabou tendo uma alimentação, uma refeição de R$300,00, num restaurante japonês. E aí ele pediu reembolso, aí só que acontece, aí lenta o lado político. Foi grave? Não chega a ser. Não chega a ser grave. O problema, que politicamente ele era, pelo que eu fiquei sabendo, não conheço Murilo Piatti, mas pelo que eu fiquei sabendo, ele é um cara ruim de política, ruim de relacionamento. E quando foi questionado, ele quis entrar na defensiva. E aí eu acho que foi o motivo que desatou. Assim, de São Paulo, o caso do Arthur Duval, revoltando lá. Desde o início do mandado do Arthur Duval, ele era um deputado muito combatido. Assim, ele ia, expunha os deputados parlamentares. Ele ficava expondo o trabalho deles. Quando tinha uma votação que não era de acordo dele, ele falava. Quando a base do governador votava a favor, ele ia lá e questionava. Enfim, ele ficava expondo de uma maneira muito explícita. E assim, chega o momento de tanta exposição, que por ser uma questão política, os parlamentos, em algum momento, quando ele precisasse, ele ia ter aqueles colegas. A gente tem que ver também o lado. Tem a questão da gravidade e a questão política. Por essa razão que o Arthur Duval foi caçado. E o Fernando Cury, que não sei o motivo por que, ele chegou bem próximo de uma deputada, do PSOL, costou nela, acho que palpou lá pelo que eu vi nas câmeras. E a punição dele foi, acho que, 90 dias, não sei se foi 90 dias de afastamento. É isso, não houve caçação. Não houve, inclusive, haver deputadas, deputadas que foram contrárias, também aprovaram os 90 dias, não a caçação. Já o do Arthur Duval, as mesmas deputadas foram a favor da caçação por causa do quê? A forma como foi feita, o momento, ele fala de uma guerra, em um momento de uma guerra, ele vai para a Ucrânia, entre aspas, para ser o cara que ia salvar a Ucrânia da guerra. Vai lá, faz um áudio totalmente explícito, expondo mulheres que estavam vulneráveis pela guerra. Algumas daquelas mulheres, talvez, que ele citou, talvez o marido morreu naquelas primeiras explosões, passando dificuldade, e aí fazendo aqueles comentários, que não convém fazer. Nem em roda de amigo, quem diria, você manda áudio, um parlamentar ainda. E acho que aquilo ali foi a faísca que precisava, para tudo que ele tinha já feito para os outros deputados. Assim, graças a Deus, com o momento aqui da nossa casa, não temos esse ponto, embora tenhamos divergência entre vereadores e partidos, mas não chega a ser esse ponto também. Porque a gente, cada um, luta pelas suas pautas, mas quando há uma situação muito parecida, a gente procura acomodar e evitar um desgaste maior. Está certo. E, no caso, aqui em Sorocaba, nós temos aí, a doutora já falou que em 2010, a resolução. Isso. A gente pode elencar, então, quais são os motivos que possa... Porque, primeiramente, quando um cidadão, ele protocola isso na Câmara, algum pedido, ele chega na Comissão de Ética. É isso. Esse é o trâmite. Exatamente. Mas o que acontece? Já aconteceu o caso recente, de vários casos, na verdade. Um caso mais próximo aqui da gente, que teve mais visibilidade, foi o caso do munícipe, não sei quem é a pessoa, acho que é uma advogada, protocolou contra o doutor L. Brasileiro. Por que a gente arquivou? Porque não se sustentava a tese dele. Porque ele alegava que o vereador não vinha. Não, o vereador trabalhava, sim. Porque a Câmara estava... A Câmara estava num decreto da mesa, inclusive uma resolução, a doutora Marcia pode corrigir se estiver errado, que dava a prerrogativa do vereador participar online ou presencial. Então, ele não estava lá porque ele... Ah, porque eu quero participar. Era a prerrogativa. Médico, vendo aquela questão, saindo uma pandemia, preferia participar online. Repito, estava amparado por uma lei, um decreto. O aplicativo que trabalhamos online, eu participei uma vez online, para você entrar, você tem que provar que é você. Pela foto que você tira. Entendeu? Por um link que você vai lá e coloca os seus dados. Quer dizer, não tem como você dar para outra pessoa participar, porque você tem que tirar foto. Ele reconhece ali a tua imagem. Então, não se sustentou. Não se sustentou. Então, conversando com todos os membros da Comissão de Ege, desse exemplo do arquivamento. Não tinha como você avançar. Era um absurdo. E tem casos aqui, por exemplo, é comum, né, doutora Marcia, é comum dentro do plenário haver discussão entre os vereadores. Sim, claro. É um parlamento. Claro, é um parlamento. Então, é comum haver discussões. De repente, um se exalta mais que o outro. Faz parte. O famoso cinco minutos, acho que todo mundo tem. Teve ou vai ter. Eu já tive o meu cinco minutos. Eu já tive. Ano passado, eu lembro de uma ocasião em que eu não fiquei indignado com uma decisão da mesa na época. Eu peguei, joguei tudo para cima, os papéis, saí ali. Mas é, entendeu? Mas faz parte. A gente é humano. A gente tem o nosso momento. Sim, sim. Então, quando os vereadores começam a discutir entre, repito, entre eles, o vereador vê um projeto ou uma discussão, um expõe o outro, faz parte. Aí teve um caso em que o município entrou na comissão de ética porque ele não gostou do que um vereador falou para o outro. Todo esse caso também não se sustenta porque a briga foi entre os dois vereadores. Então, se alguém tinha que entrar na comissão de ética, é quem se sentiu ofendido. Que eu acho absurdo também. Eu acho absurdo. Porque se for uma coisa de plenário, para que eu entrei em comissão de ética? Então, é aquela coisa. Como o Luiz Santos falou, se não sai brincar, não desce no playground. Não desce no playground. Não é verdade? Não desce no playground. Aí quer dizer, uma pessoa não gostou, então, plenário, isso aqui não é um jogo de tênis. Então, deixa claro para a população que toda a manifestação que vem, ela chega na comissão e é analisada. É analisada. Aí, conforme os protocolos, vai ser feita uma análise para ver se há viabilidade ou se há o arquivamento, se há esse prosseguimento. É isso? Exatamente. Então, nesses casos, se resumia na mesma coisa. As duas que chegou no mesmo munícipe, se resumia no mesmo assunto. Ah, não gosto da forma que o vereador fala. Então, eu falei para ele, o melhor caminho é você procurar a mesa de diretor, eu procuro o presidente da mesa e aí fala com ele, olha, tem que colocar a ordem, mas não adianta. O vereador tem a liberdade de falar. Aí vão ficar cerceando. Ah, se um não gostou, que entre na comissão de E, depois o resto discute. Mas acho que isso aí se torna uma coisa muito partidária, né? Pessoas que são ligadas a um partido e veem que o vereador é de outro e aproveitam aquele momento, vamos lá, não dá, não vira de nada. Essa é a verdade. E lembrando sempre que o vereador, ele não é eleito só para a sessão da Câmara ou para manter no seu gabinete. Ele é eleito para atendimento à população. Então, o vereador está constantemente em contato com o povo, né? Então, está sujeito, às vezes, a acontecer algo, né? E esse algo pode chegar aqui para a Câmara, né? Algum assunto, alguma coisa. Então, qualquer assunto pode chegar ou não. Vereador, quais seriam os casos? Por exemplo, de que forma? O que o vereador, né? Ele, claro, nós temos os casos aí que já aconteceram e, inclusive, gerou cassação. Mas quais os casos, quais considerações, quais fatos, né? Que pode levar a comissão de ética a mandar para o plenário para caçar? Quais são, quais seriam eles, as improbidades? Ah, seriam casos mais extremos, né? Por exemplo, esse caso de Curitiba lá. Ele usou um momento em que, claro, o Brasil inteiro estava meio que sentido por causa da questão do racismo, um ato de violência contra uma pessoa negra. E, assim, cada um, infelizmente, existe, né? Nas câmaras, seja estaduais ou municipais, é muito fácil, é muito comum parlamentares tentar encampar, entre aspas, ideias e falar, vou defender, para aparecer na mídia. E esse vereador de Curitiba, ele quis aparecer, porque também ele é negro. Ele pegou o momento e pegou um monte de militante e foram protestar, só que eles foram num lugar errado. Eles foram numa igreja católica, durante uma missa, domingo pela manhã, ocupar o púlpito. Eles eram ocupados, eles tinham que estar no púlpito, eles ocuparam o púlpito, pegaram o microfone e, claro, causaram um pânico. Então, o que aconteceu? No dia seguinte, se eu não me falo a memória, foi no domingo, isso, na segunda, se eu não me engano, foram quatro vereadores de Curitiba, da Câmara Municipal, que protocolaram na comissão de ética contra ele. Os próprios vereadores. Os próprios vereadores. Não foi igreja. Não, não foi igreja, não foi nada. Não foi instituição. Porque daí aconteceu, eles protocolaram. Depois, aquela investigação. Sim. Eles foram lá, na igreja católica, comprovaram o que aconteceu, o próprio padre, acho que amalteceu o próprio padre, existem as fotos, as imagens e tudo isso. Tem uma foto com o vereador, com o microfone da igreja. Então, foi colocado. Aí, diz que em março, eles fizeram as primeiras, isso foi em fevereiro, né? Quando foi em março, eles fizeram as primeiras oitivas lá, reunião, comissão de ética, fizeram as primeiras oitivas. O vereador, que no caso foi acionado na comissão de ética, o Renato Freitas, ele conseguiu barrar por quê? Porque ele alegou, aí que piorou a situação dele. Porque eu acho que quando você trata de uma maneira mais lícita, com legalidade, é mais fácil resolver qualquer questão. E uma delas, você primeiro assumiu os seus erros. Ele, em momento algum, assumiu 100% que errou. Ele não assumiu em momento algum. E é o que aconteceu. Ele alegou que alguém tinha mandado um e-mail. Alguém tinha mandado um e-mail. Só que foram verificar, hoje em dia, com o TI. Sim, hoje dá para você pegar o número do computador lá. E aí foi verificar que esse vereador forjou o e-mail. Quer dizer, o e-mail era falso. É como se você tivesse criado um e-mail. Sim, sim. E aí você mesmo mandou um e-mail dizendo que algum vereador mandou, que enfim, que há uma instituição, uma igreja católica, não lembro quem foi que mandou, foi ver que era bem, era falso. Depois que eles voltaram, reacenderam o tema e trouxeram de novo a pauta e discutiram até que... Era fake, era fake. Era fake. Aí acho que lá são 38 vereadores em Curitiba. Sim, sim. E aí o que aconteceu? Tem os membros da comissão de ética, como aqui, os líderes de cada partido, discutiu. Daí a mesa diretora aprovou para levar em plenário. Aí precisava de maioria, por exemplo, 38, precisava de 20 votos. Acho que era isso, 20 votos. E aí foi para plenário, duas discussões, votou terça passada e quarta passada. A primeira discussão deu 20 votos favoráveis à cassação, 5 contrários, e aí os vereadores da comissão de ética não participam, os que acionaram os 5 não participaram. E aí um dia assim mesmo, a votação 20, cassaram ele. Entendi. Mas por quê? Primeira coisa, a questão é religiosa. Você violar um direito de uma pessoa. Qualquer religião, qualquer religião, seja evangélica, católica, espírita, você entrar numa sessão, a pessoa é espírita, está lá dentro de uma sessão espírita, você invadir, você está cometendo um crime. Só invasão já é, né? Exatamente, invasão. Foi analisado. Igreja evangélica, uma missa, qualquer religião merece, isso está na Constituição, esse direito, acho que é o artigo 5º, você não é minha, da Constituição, que fala sobre a liberdade dos direitos, a liberdade das pessoas. Então ele violou isso. Ele violou a Constituição, o direito das pessoas e, poxa, a maioria idoso. Dá para você ver na imagem que a maioria eram pessoas idosas que estavam ali. O que elas tinham a ver? Como se aquelas pessoas ali fossem as racistas, não era. Então aqui por uma questão de preservar o parlamento também, porque senão é o que acontece. Hoje em dia o legislativo, ele é muito visado, né? Como é que não trabalha, que isso, que aquilo, então eles generalizam. Até uma forma de apelar também, tem coisas também. Doutora, também tem na norma, né? Alguns preceitos, alguma do que pode levar a uma cassação? Tem alguns? No próprio, na própria resolução que instituiu o Código de Ética, ela dispõe sobre os deveres e sobre o que é proibido. Isso, esse é o proibido. Então as proibições é que podem gerar a cassação. Ok. Mas a comissão de ética, ela opina pela cassação. Aí o plenário aprovando, é aberto um processo de cassação. Então o processo de cassação, ele tem todo um rito. Aí já sai da competência da comissão permanente. Tanto é que ela não votou lá em Curitiba, né? Isso. No plenário ela não vota já pra ficar mesmo isenta. Exatamente. Porque fez o trabalho anterior. É isso. Isso. Então aí é formada, é instituída uma comissão especial para a cassação. Então eles opinam. Agora, as demais penalidades, né? Isso, é. Existe uma ordem nas penalidades, né? De acordo com a gravidade do ato, né? Do vereador, do fato apurado. Então, a primeira seria uma advertência pública escrita. A segunda é suspensão de 30 dias, né? Do exercício dos trabalhos parlamentares. Então é escalonado conforme o que fica definido. Isso. A terceira... A comissão de ética que propõe isso aqui. Isso. Ela propõe essa comissão. Ela propõe e ela vota entre os membros e aí vai pra mesa, a mesa coloca pro plenário. A terceira seria a suspensão temporária do mandato, no mínimo 15 dias e no máximo 60, que daí suspende inclusive os subsídios. E por último, a abertura de processo de cassação. Então eu acho que é muito importante salientar isso, que não é... Eles não... A comissão de ética não abre o processo de cassação. A comissão de ética opina pela abertura. E aí o plenário vai decidir e se o plenário decide que sim, aí é instituída uma nova comissão que seria especificamente pra cassação. Tá. E não só os vereadores. O executivo também, ele segue esse rito ou não? Este não. Isso é uma resolução interna. Interna. Contada só os vereadores. A competência é nossa. O executivo é outra dinâmica. O executivo é outra coisa. O executivo seria uma comissão especial mesmo, como já tivemos, né? Sim, sim, sim. É uma comissão especial de cassação, né? De acordo com denúncias. Então só pra corroborar assim, por exemplo, a doutora Tamás falou sobre os prazos, né? Sim, sim. Por exemplo, prazo não, os... Período. Qual você falou? A primeira advertência. Acredito que deveria, né? Pra evitar mais desgaste, em alguns casos a advertência. Ó, tá bom. Quem começou o problema? Que geralmente quando há umas discussões aqui, envolve duas partes. Não quer um, quer o sozinho. Ah, sim. Igual a informação, igual a notícia. Tem dois lados. No final você vai analisar que os dois erraram. Só que um acaba errando mais do que o outro e se passando mais que o outro. Mas os dois erram. Pra chegar a esse ponto é porque os dois erraram, os dois fizeram um ao outro, enfim. Aí tá bom. Aí a parte que errou mais, como já aconteceu aqui ano passado. O que a gente, na comissão de ética, decidiu? Decidiu que o vereador vai fazer, igual você falou, uma advertência em público. Mas como que, ó, eu relatei, olha, eu peço desculpas, enfim, a minha fome, enfim. Retratação. É retratação. Tá. Que nós já fizemos aqui. Esse caso de Votorantim, a princípio pediram afastamento, acho que foi 15 dias. E pediram que a defesa dele venha, a defesa não veio. Pediram pra ele algumas coisas, ele não foi. E quando chamava pra oitiva, ele não ia. Aí acho que foi desgastando também. Sim, sim. Lá em Votorantim foi desgastando, a chegar a esse ponto de 60... Aí depois ele que pediu, né? Nesse caso, parece que ele pediu depois. Uma licença não remunerada. Foi isso que ele pediu. Não chegou a... É, ele pediu essa licença. Assim, eu acho que politicamente ele deveria, desde o início, ter feito um trabalho. Deveria ter se colocado à disposição, com erro. Você vê que começou com uma refeição. Começou com uma refeição. Aí fizeram os questionamentos, não aceitou os questionamentos. Acho que virou uma bola de neve. Estamos no programa Comissões em Debate. Nós estamos sendo assistidos pelo YouTube também. Nós temos o YouTube. Estou aqui no chat aqui, né? No YouTube da Câmara. E muita gente, vereador e doutora Márcia, participando. No YouTube, ao vivo da Rádio Câmara. Várias pessoas mandando boa tarde no chat. A Gilvane Passos, a esposa do vereador. Está aí. A Joelma Garcia, Aline Rocha. A Nilane Martinelli. O Mário Simão. A Kelly Alaminio. Fernando Abreu. Nelly Santos. Anderson Souza. Sheila Pereira. Juliana Goulart. E Maria Aparecida Neves. Pessoal participando com a gente aqui no YouTube. É isso? O link já foi enviado para nós aqui. Então, você pode assistir também da Rádio Câmara. Link da Rádio Câmara, tá? É a primeira vez aqui. E você pode participar também. Participe do nosso chat, né? Mande seu questionamento. Quer saber alguma coisa sobre a Comissão de Ética? Nós estamos aqui com a Secretária Legislativa. Pode ajudar você também, tá? Vamos dando sequência aí. O pessoal participando. Olha só que bacana, viu, gente? E tem muita gente hoje com o YouTube, né? O alcance é muito grande das informações. Por isso que é muito importante a gente apontar uma comissão. Hoje mesmo foi debatido esse assunto de comissão. Inclusive, o senhor falou muito bem lá no plenário sobre as 19 comissões e aquelas que estão sem lideranças, né? Eu acho tão importante. Tanto é que a gente criou o programa em função disso, Cristiano, né? Sim, comissão de debate. Por essa preocupação da comissão ter um funcionamento, né? Como é importante a comissão, né? Claro que a ética tem essa função que nós estamos conversando agora. É que veio agora esse pensamento, né? Como é importante a comissão dentro do parlamento, né? Para discutir assuntos pontuais, né, Cristiano? Exatamente. A gente teve essa discussão, foi bem longa, inclusive. Foi da sessão hoje. Porque acredito, eu acredito que tem que ser uma obrigação do vereador, né, Márcia Partos, para dar as comissões. E eu não me conformo com falar que as comissões, por exemplo, é um prêmio de consolação. Pô, eu acho que não tem que ver o trabalho ou a obrigação como um prêmio. Eu acho que independência da comissão de justiça, de economia, que são as comissões mais visadas, aqui por causa da importância, né? A justiça, todos passam. Sim, sim, sim. A comissão de economia, a maioria dos projetos passam, inclusive, são prefeitos. Passam, sim. Não é por isso. Quer dizer, eu estou trabalhando para quê? Para ser mais visado ou pela importância do trabalho em si? Você vê que os trabalhos mais importantes do mundo, a maioria deles são os bastidores. São trabalhos que não são vistos por todos. Então, quer dizer, uma comissão da agricultura, uma comissão, por exemplo, da igualdade racial. Ah, não é importante, não? Claro que é. Claro que é. Existem muitas questões. Semana passada, a gente teve aqui, se não me engano, acho que foi na terça passada, com o Paulo Marques, a gente teve aqui a nossa discussão, a questão do idoso. Então, a gente conversou sobre as pautas, veio gente do Luiz, que é vice-presidente do conselho do idoso. Aí a gente falou dos projetos que passam na comissão da pessoa idosa. Quase não se fala da comissão da pessoa idosa, mas os projetos passam. As datas, os projetos de lei que são relacionados a isso. Mas aí, não é importante? Claro que é importante. É importantíssimo. Então, a gente precisa entender que tudo aqui tem que caminhar. É igual um carro, né? Se você ver, você pode ter o carro mais caro. Soltou uma pecinha, um parafuso, já não vai funcionar bem. Tá certo. Queimou um fusível, é uma engrenagem. E fala em queimar, a coisa tá complicada aqui pro lado de queimar aqui, né, gente? Mas é comissão de ética, voltando, né, claro, né? A gente falava há pouco sobre dos vereadores. O executivo, como é que funciona? No caso, né, nós tivemos um caso recente, que mobilizou a cidade em função disso, né? Então, como a doutora Marcia falou da CPI, o que é a CPI? CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Alguém tem que propor ela, né, doutora? Quando propõe... Esse é o vereador? É, pode ser o vereador. No caso, propõe a abertura de uma CPI. Claro, tem que ter suas razões. Mas pra abrir a CPI tem que ter o número de assinaturas. Sete assinaturas. Sete assinaturas pra abrir. Não passa mais pelo plenário. Antigamente, o plenário tinha que aprovar a abertura da CPI. Hoje, não. Hoje, com sete assinaturas, né, de sete parlamentares, a CPI já pode ser instalada. E é a CPI que vai analisar pra ver o que vai ser feito. Mas não tem poder também de... Não, é só após o relatório final, né? Só no... Normalmente, esse relatório é enviado ao Ministério Público, né? Pra eventuais providências, ou criminais, ou cíveis. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito em si, ela não tem poderes de aplicar nenhuma penalidade. Ela manda pro MP. E no caso do prefeito passado, né, quando eu falava que já aconteceu, já cresco, né? O que aconteceu? O que foi tanto assim? Foi um fuá na época. É, porque fica evidente que houve problemas e tudo mais, né? Mas todo aquele trâmite, né? As sessões... É isso mesmo? É assim mesmo que funciona? É esse trabalho, toda essa dinâmica? Não é fácil, não, pra cidade... Desgastou muito, né? Sai, entra, sai, entra, né? Então, na época, eu não fiquei me aprofundando, foi em 2017 a primeira vez, que eu acho que ele ficou... Esse prefeito cresceu, ficou falsitado 43 dias, não foi isso? 43 dias e depois retornou. E aí em 2019 teve outro, mas eu acho que primeiro foi porque a questão daquele suposto voluntariado, não foi isso? Eu não lembro quem foi que propôs a CPI na época, não lembro, sinceramente. E aí teve, teve passada a assinatura, né? Acho que foram sete, e aí teve aquelas oitivas até que chegou a cassação. Primeiro, depois que o Ministério Público retornou, 43 dias, retornou o cargo. E aí depois teve de novo 2019, e a gente sabe o final de tudo, aquele desgaste que teve. Deve ter um caso, por exemplo, de CPIs, não sei se para chegar, não para a cassação, mas assim, para investigar, né? Também existe a... tem que ter a vontade do parlamentar de assinar. Porque tem coisas que você tem que analisar. Para que eu vou fazer? Para que eu vou assinar? Eu vou contribuir em quê? Por exemplo, estou vendo em São Paulo, está tendo um caso em São Paulo, uma CPI, tentaram abrir, não abriu ainda. Foi feito um requerimento para abrir uma CPI do transporte coletivo de São Paulo. O vereador delegado Palombo. Eu não sei quantas assinaturas precisa de São Paulo, a Câmara de São Paulo. Mas ele falou que só tinha, ele falou que tinha conseguido quatro. Nossa! Ele falou que tinha conseguido quatro. São Paulo, quantos vereadores? 55. Ele falou que tinha conseguido quatro assinaturas e um desistiu e retirou. Um terço. Ele falou que um retirou. Então são três. Assim, por quê? Só aí não acontece, é isso? Não tem, não vinga, não tem como. Qual o motivo que ele... não sei. Não sei, não sei. Ele é delegado, então ele... De repente é por causa de investigativo. O que está em rede nacional, agora é o MEC, a educação. Quer dizer, agora é federal, né? Também? Também. É igual a CPI lá que teve a Covid. Foi um circo, porque... Assim, é. Eles conseguiram as assinaturas. E aquelas discussões, e aqueles... Mas foi o Senado que abriu na época, o Senado que abriu. E, assim, acho que ela já começou errada, porque quem dirigiu a CPI foi gente que estava mais suja que Paulo de Galinheiro. Na época, você também. O Omar Aziz estava mais sujo lá no Amazonas. O Renan Calheiros, então, nem se fala. Ele é um... Ele é praticamente um prontuário ambulante, ele. E o outro lá, que... Aquele... Como chama ele lá? Aquele do Amapá? Amapá, lá, né? O... Deixa eu colocar o nome dele aqui. Ele também abriu lá o... E ficaram entre eles. Ficaram entre eles discutindo. E eu acho que a CPI da Covid, ela caiu por terra, totalmente, quando chamaram o Luciano Rang. Ali, a CPI foi pro saco. Por quê? Porque eles tinham na mesa, igual nós estamos aqui na mesa, só que era uma mesa de... Uma sala lá do Senado, né? E eles colocavam uma plaquinha escrito assim, é... Número de mortos. Aí chega o Luciano Rang e coloca uma plaquinha com o número de recuperado. O Omar Azir joga no chão. Muito maior. Ali, ele mostrou que aquela CPI era literalmente política, não era pra ajudar ninguém. Então, ali acabou. A CPI acabou. Tanto que fizeram tudo Randolfe, o senador Randolfe. O Randolfe. Então, aqueles três ali juntos, os três pra teta, na verdade, né? Então, aí não é legal. Não é bom pro parlamento, não é pra cidade. No caso, aí foi o país que foi envolvido, né? Claro. Nesta questão. Então, antes de chegar a uma CPI, uma análise mais técnica, esse que não vingou, que você falou agora aí, não é isso? Então, tudo isso é importante ou parlamentar, ou vereador, ou deputado, né? Tá consciente daquilo que ele está trabalhando. Por isso que eu perguntei. O que que leva? Então, são casos extremamente, como a doutora Marcia posicionou, né? Acho que isso daí é importante. Por quê? Porque não é só o funcionamento da CPI ou da comissão que vai trabalhar, mas é a cidade como um todo, é o país como um todo, porque parece que se volta, não, Cristiano? Aqui fica um holofote em cima daquilo. E outras coisas estão acontecendo. Nós temos a saúde, nós temos a educação, nós temos a cidade, a mobilidade, né? A própria doença avançando, outras surgindo. E daí, e os projetos, né? Porque o parlamento, aqui em nossa casa, a função dela é legislar, mas também fiscalizar. Então, estar lado a lado. Hoje, nós vivemos um momento tranquilo, né? Assim, né? De caminhada e próspero, prosperando, né? Já nessa função. Não é isso? Não atrapalha? Eu acho que esses movimentos, né? De impeachment ocorreu. Lembra aquela vez da presidência? Desenvolve todo... O uso de uma máquina muito grande, por uma questão política. É igual, por exemplo, vamos voltar um pouco ao tempo. Todos os presidentes da república, principalmente depois da Constituição de 88, todos eles sofreram, né? A doutora Marcia está aqui para me corrigir. Todos eles tiveram protocolado e pedido de impeachment. Todos. Todos, todos, todos. O Collor... O Collor teve e conseguiram. Ah, também foi o Collor, foi muito explícito, né? Os erros dele, né? Que ali ele, poxa, confiscou a poupança. Aí teve um seio popular. É, Plano Cruzado. Aquela manifestação popular. Manifestação popular. Sim, sim. Nossa, aquilo ali... Nossa, aquela vez... Teve alguém que se matou por causa daquela questão da poupança. Sim, sim. E acho que sem jeito nenhum recebeu, né? Ninguém... Não, eu conversei com uma pessoa uns oito anos atrás, é 2014, e ela falou que estava desde 92 tentando restituir. E é uma coisa que demora. Ainda bem que eu estava no cheque especial na época. Nossa, é um processo lindo. Aí tá bom, do... Do Collor. Do Collor, caçaram. Aí entrou o Fernando Henrique Cardoso. O primeiro mandato dele foi um mandato bom. Aí, só que no segundo também, eu tenho vários pedidos de impeachment também. Vários. Do pessoal do PT, por isso o nome do PT. Não conseguiu, porque tinha a maior bancada. O presidente da Câmara era... No caso, era da base governista. Não pautou. Não vai pautar. Aí vem o Lula. Também teve pedido de impeachment do Lula. No caso, daqueles que eram ligados ao PSDB. Aí virou o jogo. Também não pautou, porque a Câmara estava do lado do presidente do Lula na época. Sim, sim. Ah, mas por que a Dilma conseguiram caçar? Porque a Dilma não soube fazer a política. Tem que ter uma ponte. Tem que ter a ver um diálogo, uma conversa, antes de você chegar e ir para o extremo. E a Dilma errou na hora dela colocar alguém para representá-la. Por exemplo, nós temos aqui em Sorocaba, você quer ter relações institucionais. Ele que faz a ponte da Prefeitura e da Câmara. Ele que faz o diálogo aqui. Ajuda bastante a harmonia também. Exato. Para evitar um desgaste. Exato. O desgaste. Você, acho que usou a palavra séria que eu estou querendo enxergar. Esse desgaste é necessário? É isso mesmo. A Marcia, você falou, Garbo. Tá bom. Ah, aconteceu isso. É necessário abrir um processo de impeachment no caso de casa. É necessário? O que nós temos de mais importante? Ah, temos importante projetos sociais, projetos para cuidar da saúde. É mais importante? Sempre será. Sempre será. Então vamos tratar disso e vamos conversar aqui. Vamos conversar. Por que a Dilma conseguiu? Primeiro que a Dilma, em 2015, acho que foi em 2015, isso voltando, já pegando o segundo mandado da Dilma. A Dilma chegou a ter 9% de aprovação. Sabe que é 9%? É nada. E tudo, né? Inflação alta e sem pandemia, repito. Sim, sim. Todos os escândalos da Lava Jato que começaram a aparecer, nada se envolvendo diretamente a pessoa dela, mas começaram a acontecer no governo dela. O diretor da Perturbácio foi preso, descobriram por causa que comprou um carro com cheque num carro de 300 mil, aí puxou tudo. Negócio dos navios sonda lá de perfurar o pré-sal, tudo isso foi desgastante. Aí, por que conseguiram? Primeiro, não havia uma pessoa boa pra fazer o meio campo. Botou um cara na casa civil, que deveria fazer o diálogo, o ministro, acho que era o José Eduardo Cardoso, o cidadão. Ia mais pro embate com os deputados do que pro diálogo. Aí, meu amigo, aí não adianta. Então, acho que é por isso que eu sempre falo aqui dentro. Aqui nessa casa, independente do partido que você é, você precisa ser político e não ativista. Porque o político, ele consegue dialogar, o ativista não. Por isso que quando você vai, por exemplo, numa questão ativista causa animal, ativista ambiental, ativista disso, daquilo. Você vê que é um grupo difícil você dialogar, porque nunca vão aceitar ser contrariado com as ideias que eles já têm, fixas. Não adianta. Então, quando você vai pra um ativismo, você não consegue avançar. Não consegue resolver, não consegue amenizar nenhum impacto mais maior, no caso, tratando-se da Câmara, de uma Câmara, do Governo Federal, tudo isso. Então, acredito que mais do que os problemas, o diálogo é importante. Sim, até pra não chegar nas comissões de ética e depois virar uma cassação. Doutora, nós já falamos, então, das responsabilidades e na questão jurídica, porque a doutora, ela é uma luz, não é que é uma luz aqui, pra questão jurídica, né? Como que hoje, hoje você vê o trabalho na Câmara, vereador? O trabalho? O trabalho dos vereadores, esses processos, os pareceres. Como que você vê esse trabalho hoje? Das comissões? Das comissões, do trabalho parlamentar de cada vereador, né? Porque tem os pareceres, tem tudo mais. Como é que é esse relacionamento jurídico com... Como é que é esse relacionamento? É bom? Funciona? Dá certo? Ou tem alguns embates? Tem algum problema? Não, não. Então, nós, veja bem, nós estamos sempre à disposição, né? De todos os vereadores individualmente, de todas as comissões, pra qualquer orientação jurídica. Antes mesmo de entrar em plenário ou não. Sim, sim. Porque eles estão, o Cristiano tem uma ideia, um projeto, né, Cristiano? Então, ele vem se posicionar também. Às vezes, ele vem, não são todos. Não são todos, porque cada um já tem também, né? Tem alguns que... Tem o jurídico deles, né? Isso. Mas nós estamos sempre à disposição. O próprio jurídico do vereador, né? Vem muito conversar com a gente, trocar uma ideia, né? Porque é o que eu sempre falo, a gente não é dono da verdade, né? Porque a gente tá falando agora, do diálogo, né? O direito é dinâmico, né? O Supremo TJ, ele tá sempre evoluindo e mudando e... Então, a gente tem por obrigação acompanhar. Então, eu costumo trabalhar muito em equipe, né? Eu gosto muito de trocar ideias com eles, né? Então, eu sei que a gente tem o ônus do cargo. Então, muitas vezes, eu sei que a última palavra é minha. Eu sou um cargo de confiança do presidente, da mesa, né? Sim, sim, claro, claro. Mas eu troco muito, muito... Muitas ideias com eles todos, né? Então, eu acho isso muito importante. Isso é um crescimento profissional. Ninguém sabe tudo. Ninguém, ninguém, né? Aliás, a gente não sabe nada. Aprende todos os dias. Todos os dias tem lição. E aí, o relacionamento com as comissões... O nosso relacionamento jurídico, né? Especificamente, assim, eu e os dois meninos, né? Sim, sim, sim. O Lucas e o Luizinho. A gente dá um apoio, assim, mais direto pra comissão de justiça, né? Que é justamente aquela comissão que vai falar da legalidade, constitucionalidade e de todas as proposituras dos vereadores. Então, a gente trabalha mais diretamente com eles, inclusive participando das reuniões, né? É importante, de repente, só uma vírgula, não sei, eu tô citando, né? Ajuda no projeto, não é isso? Sim, e torna legal. É verdade. E aí, por exemplo, quando há um processo de cassação ou uma CPI, normalmente o vereador-presidente solicita que seja designado especificamente, para aquele caso, um procurador. Ah, sim. Então, por exemplo... E além dos dois meninos, você tem os procuradores, é isso? Sim, sim. Então, a gente tá sempre auxiliando, sempre... Agora, é importante também salientar que o regimento prevê que quando uma comissão permanente ou uma CPI precisa de um profissional técnico, né? Por exemplo, nós não temos engenheiro no quadro, né? Então, se ela precisar de um profissional técnico, né? Para CPI, alguma coisa mais específica, mais complexa que o quadro da Câmara não tenha no comporte, pode ser contratado para auxílio específico, para dar um parecer, para fazer um laudo, alguma coisa, naquela comissão. Então, a nossa parte jurídica, a gente tá sempre à disposição, nosso relacionamento é ótimo, com todas as comissões. É que, na verdade, o que acontece? As duas comissões técnicas, né? É a comissão de justiça e a comissão de economia. Sim, sim, sim. Embora ela seja chamada, a de economia seja chamada de mérito também, porque ela também pode entrar no mérito da questão, se é ou não conveniente aquele gasto, aquele... Sim, sim. Agora, as demais comissões, elas são de mérito, né? Então, não há necessidade do nosso auxílio jurídico, vamos dizer. Mas a gente tá sempre à disposição, né? O vereador... Exatamente. Agora o Cristiano fala... E outra coisa, né? Eu tenho, né? É importante isso, o jurídico da casa caminhar, né? Ah, pelo amor de Deus. Nossa, é um braço... A gente não pode, em um momento algum, a gente pode falecer inimigo. Ah, porque eu tenho um hábito, né? De falar com a Marcia, eu sempre falo, Marcia, eu tô com uma ideia aqui. Você acha que dá pra avançar? Eu falo com ela por quê? Porque eu sei que ela vai falar e o que ela falar pra mim, juridicamente, eu vou seguir. Sim. Ele tem um respeito enorme pela gente, é verdade. Entendeu? Às vezes eu falo com ela, falo, ah, não me enche o saco agora, tá tarde, né? Uma brincadeira. Ela sempre tá disponível, porque eu acho que eu acredito que é um desgaste pra todo mundo quando você pauta alguma coisa que ela é inconstitucional. Eu tenho isso comigo, eu não tenho essa fé de ficar derrubando o parecer inconstitucional, que eu acredito que não vai dar em nada. Entendeu? É um jogo amistoso. Vai fazer gol, vai tomar gol de empate, vai perder, vai dar na mesma. Não vai mudar em nada. Então, aí você vai ficar errando. Errando e insistindo no mesmo erro. É igual, por exemplo, o hábito. Eu tenho um hábito de, por exemplo, na unha. Cotuca aqui. Tá vendo? Aí você mexe aqui. Aí tá incomodando que tá levantado, você vai mexendo de novo e você não sai daquilo. É um erro. É igual o ratinho laboratório. Exatamente. É um erro que você insiste, entendeu? Sim, sim. Aí o que acontece? Eu tenho um projeto importante. Vamos lá, juridicamente, ele é inconstitucional. Então, vamos avançar. Aí eu consulto primeiro, entendeu? Ó, tem uma coisa aqui. E existe um projeto já, uma lei existente? Existe. Então, nem mexo. Existem casos assim também que coincidem, né? Exato. Eu nem mexo. E isso é tão bom, essa provocação, né? Exato. Por exemplo, eu não acho da minha parte. É a questão de ética, você pegar uma lei do vereador que não esteve na casa e revogar ela. Eu penso muito nele como se fosse eu. Como assim, o vereador? Tipo, tem uma lei. A lei já vigente de um vereador que não tá mais na casa. Sim, sim. Já esteve. Vou revogar essa lei e vou fazer uma com o meu nome. Eu não acho legal. Não acho legal porque eu me coloco no lugar dele. Vai ter um dia que nós não vamos estar aqui mais. Sim, com certeza. Entendeu? O que eu faço aqui, eu vou fazer comigo amanhã. Eu tenho muito... Eu creio muito naquela mensagem, a palavra diz que o que você planta, você colhe. Ah, isso é? Então, eu acho que é interessante a gente poder inovar, criar coisas novas, não enfeitar. Eu acho que leis enfeitar pavão. Tem a lei que é a lei pavão, né? Só pra aparecer. Ela não vai mudar em nada. Eu até falei com o Dila hoje de manhã. Falei, legal que você aprovou uma lei sobre a semana de combate às drogas. E trouxe uma pessoa da CECID que é ligado. Falei, é legal que você foi lá, você conversou e falou, vamos fazer a lei existir de verdade. Criar ações. A gente teve semana passada a nossa roda de conversa aqui, o Conselho Municipal de Idoso. Eu falei com a Secretaria de Comunicação, a Fernanda Buratini. Falei, a lei é junho, vamos... Não, pode deixar que a gente vai criar um programa de conscientização. Vamos colocar o Conselho do Idoso. Vai ser lisa, né? Faz acontecer uma dinâmica, né? Até a TV veio, a Record, a SBTV, conversou. Porque, assim, é uma coisa importante. Era o mês que dá a data do Dia Mundial do Idoso, da pessoa idosa. Então, tem que dar vigência à lei. Então, é isso. Acho que é isso. É igual hoje também, não sei se já foi hoje ou não, a do João Donizete, que é o Júlio Sem Plástico, né? Quer dizer, em julho agora vamos entrar nesse tema também, trabalhar nesse tema. Muito importante isso, né, Everton? Você apresentar e, de repente, se tem uma lei nacional, você trazer para o município e aí você trabalhar dentro do município, não é isso? É importante. Tem coisas que já foram adequadas em alguns estados, alguns municípios, e a gente traz com uma ideia que vai encaixar com a necessidade, com a realidade. Claro, tem município, por exemplo, eu tenho um município que a lei... Um município de 30 mil habitantes. De repente, no SERP, a Sorocaba. Sim, é isso. Entendeu? De repente, não serve. Ou, de repente, uma lei que serve para a Sorocaba vai servir para a San José dos Campos, vai servir para Osasco, cidades do mesmo porto, mas não vai servir para uma araçoiaba? Entendeu? Uma abrangência dela. São realidades diferentes, ambientes e ação diferentes. Gente, nós vamos caminhando já para o finalmente. É, porque a Priscila... E a Priscila, daqui a pouco, já começa a contar. Não, ela já mandou duas mensagens aqui. Já mandou duas mensagens aqui. Quero agradecer você que acompanhou no YouTube, aí no chat do YouTube. E vamos aí, não é, as considerações finais. Já agradecendo o vereador Cristiano Passa, a disponibilidade. E a doutora Márcia, aí, com prazer em recebê-la, não, Cristiano? Ah, sempre. Igual eu falei, a Márcia tem como uma... Além de doutora, eu tenho ela como uma irmã mais velha aqui. Eu falei para ela que a gente aprende muito com pessoas que conhecem, né? Você está há 20 anos aqui. Sabe como funciona todo o processo. Respeito muito você como pessoa. Sempre vem trazer aqui algumas coisas. Porque eu acho que a gente não sabe nada. É verdade essa. A gente discutiu nas comissões hoje. Falei, olha, igual eu falei para o Simão. O Simão não é médium, mas está na Comissão de Saúde. Está envolvido. Está lá conversando. Está sempre presente. Mas não é médium, mas ele está envolvido. Sim, claro. Entendeu? A gente tem que... Eu acho que se você não inova, você vai ficando para trás. A gente precisa disso. E, juridicamente, sempre consulto. Eu não entendo nada de questões de judicialismo aqui, isso aqui. Eu procuro saber antes de a gente levar para frente. Agradeço por todo o apoio. Virou? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que eu tenho os 20 vereadores como meus meninos. Eu sempre falo, eu sou mais velha, então são meus meninos. Aí eu sou bem jovem. E eu? Mas você é, meu irmãozinho caçula. E que eu estou sempre à disposição, né? Aprendendo junto com eles. Sem dúvida nenhuma, eu aprendo muito todos os dias. E me coloco sempre à disposição. Tá certo. E nós vamos ficando por aqui no programa. Que a Priscila falou para mim. A Priscila já vai mandar nós embora. Agradecendo aí a técnica do Marcos Ross, também da Priscila de Gueri. Também o Fabinho Mascarenhas, não é isso? A Silmara na TV Câmara, também acompanhando com a gente, né? Agradecer também o nosso presidente, né? O vereador Cláudio Sorocaba, que dá essa possibilidade de nós levarmos informação, conteúdo do que acontece na casa, para você, amigo telespectador, e que acompanhou no YouTube também. Muito obrigado. E, gente, até o próximo programa. Tchau.